Ah maltinha, já temos aqui, isto é aqui a gravar, ah! Sou Gomes! Diga! Que preparação é que vamos fazer aqui no carro? Tu, por ti, gostaste de andar no carro? Eu, por mim, estou a andar no carro. A carro mais barata, andava mais, corri a zero com os Mitsubishi, que eram dois mil turbo. Mas, se calhar, do lado, era coça. Achas? Os Mitsubishi Evolution não levam a coça de uma cooperativa aí? Hehehehe! Pessoal! Olha, esta não está à espera, chuta lá! Mas estamos a falar de Mitsubishis e Glutions. Tenha um chá assim de caralhão! Valtinha, já temos ali atrás o Cupra TDI, prontinho para elevar jardas, semol ou vitamina. Ah, o que é que diz aqui o seu doutor? O seu doutor é que vai fazer ali a cura do coisa. Eu gosto mais de Coca-Cola. Gostas mais de Coca-Cola? E o doutor fica envergonhado. Não, vamos a conduzir, meu. Então, olha para isto. Vamos aqui a conduzir. Temos que ir atentos à estrada, pessoal. E a mão lá atrás? Ah, pois é. Aquela pérolazinha ali atrás. Vamos aqui no Renault Sephora para falar o que é que vamos fazer aqui no Cupra TDI. Mas fica aí, enquanto esperais, like, subscrever, essas merdas todas, não há cá tretas. senão não há vídeos, ok? Até já! Hey!